Bom, me chamo Letícia e a minha impressão sobre o aquecimento global, primeiro é a piora da condição de respiratória, pra mim é horrível, tá abafado, o clima tá seco, tá horrível, não era assim, não acostumava a ser assim, a temperatura, sobeu muito, tá muito abafado, tá muito quente e também, claro, preocupa todo mundo, né? Ok, vai ser daqui pra frente, se tem controle, o que dá pra fazer, como é que vai ser daqui pra frente. Eu acho que, pelo que eu tava vendo, eles estão em plano a longo prazo, então eu acho que eles deviam tentar diminuir o prazo, eu acho que 2050 é muito tempo pra ser alguma coisa que dá pra fazer agora, 2010, 2015, 2020, 2050 a gente já pode nem saber o que dá, se dá mais pra fazer alguma coisa, são 40 anos, 40 anos é tempo de mudar muita coisa, então eu acho que é investir em tudo isso, mas agora, pra já, a curto prazo.